FALANDO EM SAUDADE Não te vejo Trinta dias que eu acordo Pensam em você Não sei se você está bem Se tá gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto suba como aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade, mulher que sou eu E to doido pra ceder amor Vamo! E não me folgo as informações E o sábado volta, menino Onde é que eu tô, meu Deus do céu? Eu tô na fazenda A alocação e a paciência que eu não beber de novo Acordei confuso com o cantar do galo O sol na minha cara e o cheiro do gado Mulher pra todo lado, na beira da piscina O paredão ligado e ainda tem gente no clima Da noite não sei o que aconteceu Só sei que a balada ainda tá rolando na fazenda Já que é tudo meu, não vou reclamar Da minha vida sem você, do par e zero de problema Acordei tô pronto, pronto pra tomar outra Pronto pra inventar, pronto pra beijar na boca Levanto o copaí, chacoalho o gelo, meu povo Garçominha, baixei o sangue de cana, eu não morro Acordei, tô pronto, pronto pra tomar outra Pronto pra emendar, pronto pra beijar na boca Levanto o copaí, chacoalho o gelo, meu povo Garçominha, baixei o sangue de cana, eu não morro Acordei, tô pronto, pronto pra tomar outra Rapaziada, vamos lá Vamos curtir, vamos curtir Ao som do vaqueiro Acordei confuso, com o cantar do galo O sol na minha cara, e o cheiro do gado Mulher pra todo lado, na beira da piscina O paredão ligado, e ainda tem gente no clima Na noite não sei o que aconteceu Só sei que a balada ainda tá rolando na fazenda Acordei, tô pronto, pronto pra tomar outra Pronto pra emendar, pronto pra beijar na boca Levanto o copaí, chacoalho o gelo, meu povo Garçominha, baixei o sangue de cana, eu não morro Acordei, tô pronto, pronto pra tomar outra Pronto pra emendar, pronto pra beijar na boca Levanto o copaí, chacoalho o gelo, meu povo Garçominha, baixei o sangue de cana, eu não morro Olha o swing, olha o swing, olha o swing Eu que prometi, não volta pra você Falei pros amigos que a minha vida mudou Agora olha eu aqui, querendo o seu calor Só sabe o que é bom quando conhece o ruim Eu tenho certeza que agora estou feliz E ficar com você é o que eu sempre quis Quem diria que um dia eu ia voltar pra você Levantei, me arrumei Mas espera um pouquinho que eu vou dizer Voltei pra balada, voltei pra zoeira Agora é farra a semana inteira Se tem uma coisa que eu não quero ter É paixão que faz sofrer Voltei pra balada, voltei pra zoeira E agora é farra a semana inteira Se tem uma coisa que eu não quero ter É paixão que faz sofrer Eu que prometi, não voltamos pra você Falei pros amigos que a minha vida mudou Agora olha eu aqui, querendo o seu calor Só sabe o que é bom quando conhece o ruim Eu tenho certeza que agora estou feliz E ficar com você é o que eu sempre quis Quem diria que um dia eu ia voltar pra você Levantei, me arrumei Mas espera um pouquinho que eu vou dizer Olha só pra quem que eu voltei, ó Olha eu voltei pra balada, voltei pra zoeira Agora é farra a semana inteira Se tem uma coisa que eu não quero ter É paixão que faz sofrer Voltei pra balada, voltei pra zoeira Agora é farra a semana inteira Se tem uma coisa que eu não quero ter É paixão que faz sofrer É paixão que faz sofrer Só no balançado da safona do Gui que vai Olha o Mano Bato, obrigado meu irmão pelo convite Não luto, não luto, não luto, não luto Não luto assim Pra toda mulherada Sou o melhor produto No amor sou carinhoso Mas na cama eu sou bruto Aí fora playboyzinho brigar com nós é bobagem Elas gostam de vaqueiro porque a pegada é selvagem Coisinha meia boca não agrada elas não Tem que ser violento, elas querem sentir pressão Mas se elas quiserem um cara mais atencioso Sei o momento certo pra ser bruto e carinhoso Pra toda mulherada sou o melhor produto No amor sou carinhoso Mas na cama eu sou bruto Pra toda mulherada sou o melhor produto No amor sou carinhoso No amor sou carinhoso Mas na cama eu sou bruto Aí fora playboyzinho brigar com nós é bobagem Elas gostam de vaqueiro porque a pegada é selvagem Coisinha meia boca não agrada elas não Tem que ser violento, elas querem sentir pressão Mas se elas quiserem um cara mais atencioso Sei o momento certo pra ser bruto e carinhoso Pra toda mulherada sou o melhor produto Mas na cama eu sou bruto Mulherada 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 Pra você que não conhece um dublê de rico Eu vou lhe dizer como ele é Olha um dublê de rico E chega numa festa dando uma de bacana E anda com o cheiro que lembra do Descabana Vestido na moda, imitação da Duda Lina Cheio de liberdade, xixirino pras meninas O relógio dele parece o original Mas se olhar de perto pode ver que é falsier Diz que tem mansão, mas mora em fundo de quintal É um cara de pau, não é real, é um dublê Parece um milionário, mas no fundo ele é liso Quem é, quem é? É um dublê de rico Quando vê o garçom, é na base do grito Quem é, quem é? É um dublê de rico E quando chega a conta, toma um chá de sumiço Quem é, quem é? É um dublê de rico E no final da festa vem com a cara de cinismo Quem é ele? É um dublê de rico Cadê o som da guitarrinha do vaqueiro? Chega numa festa dando uma de bacana E anda com o cheiro que lembra do de cabana Vestido na moda, imitação da Duda Lina Cheio de liberdade, xixirino pras meninas O relógio dele parece com o original Mas se olhar de perto pode ver que é falsier Diz que tem mansão, mas mora em fundo de quintal É um cara de pau, não é real, é um dublê Parece um milionário, mas no fundo ele é liso Quem é, quem é? É um dublê de rico Quando vê o garçom, é na base do grito Quem é, quem é? É um dublê de rico E quando chega a conta, toma um chá de sumiço Quem é, quem é? É um dublê de rico E no final da festa vem com a cara de cinismo Quem é, quem é? É um dublê de rico Hoje é safarapinho e foguete, menino Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar Depois pegar o carro E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu exona A luz tá piscando Manoval tá tocando Balada do vaqueiro E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é safarapinho e foguete A luz tá piscando Manoval tá tocando Balada do vaqueiro E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é safarapinho e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Depois pegar o carro E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu exona A luz tá piscando Manoval tá tocando Balada do vaqueiro E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é safarapinho e foguete A luz tá piscando Manoval tá tocando Balada do vaqueiro E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é safarapinho e foguete Tu não é bom não, pai Tu é espetacular Eita menino Isso é festa de vaquejada É a melhor festa do mundo Dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe O chicote estrala A mulher pra todo lado De bate-chapéu Eu tenho lura, eu tenho morena Dos olhos cor de mel Logo tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo O cavalo selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da bicha Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derruba o bolo no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da bicha Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derruba o bolo no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe E o chicote estrala Mulher pra todo lado De bate-chapéu Eu tenho lura, eu tenho morena Dos olhos cor de mel Logo tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo O cavalo selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da bicha Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derruba o bolo no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da bicha Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derruba o bolo no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Vem que o nordeste Não vim sem vaquejada Menino É a alegria do povo Arrói Garizinho do sax Come on Falando em saudade De novo eu acordei Pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo Pensando em você Não sei se você está bem Se tá gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual E uma foto suba como aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Mulher, aqui sou eu E toda noite pra se dar amor Vamos! E não me for transformações E o sábado volta, menino O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Se um grande amor um dia eu resolver viver Com certeza não vai ser você Essa é mais uma para os corações apaixonados! Não dei valor ao que você me fez E outra vez eu posso perdoar Pois já aconteceu mais de uma vez Eu sinto muito dessa vez, não dá Fiquei cansado de te dar moral Enquanto você tirou nada de mim Quebrei a cara e caí na real E desse jeito não dá mais pra mim O meu coração ficou cansado de sofrer E já não consegue acreditar mais em você O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Se um grande amor um dia eu resolver viver Com certeza não vai ser você Oh, desfamações A marca do sucesso Uh! Todo mundo vai, todo mundo vai Todo mundo vai, todo mundo vai Já falei com meu pai e ele liberou Prazeres sociais, todo mundo comentou Vai rolar na festa, se liga aí moçada Só uma foi gozada Só uma foi gozada, mulherada elitizada Tem paredão ligado, novinha dança em cima O whisky é do bom, novinha dança em cima O whisky é do bom, novinha dança em cima Olha que todo mundo vai, todo mundo vai Já falei com meu pai e ele liberou Prazeres sociais, todo mundo comentou Vai rolar na festa, se liga aí moçada Só uma foi gozada, mulherada elitizada Só uma foi gozada, mulherada elitizada Só uma foi gozada, mulherada elitizada Tem paredão ligado, novinha dança em cima O whisky é do bom, tem banho de piscina Tem paredão ligado, novinha dança em cima O whisky é do bom, tem banho de piscina Olha que todo mundo vai, todo mundo vai Domingo tem fecha no sítio do meu pai Todo mundo vai, todo mundo vai Domingo tem fecha no sítio do meu pai Gêmeos Rodas, Academia Quartive 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 Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo E dá vontade de ficar Seu olhar É forte como água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo que vem Flores brancas, paz e irmã Crescer Crescer Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Me sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo E dá vontade de ficar Seu olhar é forte como água do mar Vem me dar novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e repanhas Música Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso E ser abstrato bem A beleza é mesmo Tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a me esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Puxa a mesa É a marca dos sucessos Que a cara cacau mix Música 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 Me pediu dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado Tem quem vem descendo do garanhão Tom Rojo e Chiu É apresentação para o Valde Gêmeos Rodas Para Bruno Velho O meu burro está selado Foi o meu quem selou Atravesso o Rio Anato Só não deixo o Leonor Mineiro e eu vou embora Eu vou falar com o meu amor Se de um lado tem batuque Do outro lado também tem Atravesso o Rio Anato Salva a fim de ver meu bem Mineiro e eu vou embora Na outra semana que vem Tire as pedras do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Mineiro e eu vou embora Eu vou vender minha avoiada Mande varrer a estrada Mande varrer a estrada Mande varrer a estrada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou Correi boi na vaquejada A minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou Correi boi na vaquejada A minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Fim de semana, bota os tranços na bisaca Um trocado na fruaca e me despeço da morada Uma parelha, um que o monte e o bato esteira Solta uma boi na porteira e vou atrás de vaquejada Chego na flecha, procuro a coordenação Faço a minha inscrição, vou tomar uma brincada Na sexta-feira a boiada é de primeira No sábado é bandeira e no domingo é mais pesada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correi boi na vaquejada A minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correi boi na vaquejada A minha namorada chorou, chorou, ladou, ladou E me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, correi boi na vaquejada A minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, correi boi na vaquejada A minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Fim de semana, modos, na sonave, saca Um trocado na proaca e me despeço da morada Uma parelha, um timote, um bate-cheiro Eu salgo uma boi na porteira e vou atrás de vaquejada Chego na festa, procuro a coordenação Faço a minha inscrição, vou tomar uma bicada Na sexta-feira, a boiada é de primeira No sábado é maneira e no domingo é mais pesada Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Correi boi na vaquejada A minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Correi boi na vaquejada A minha namorada chorou, chorou Andou, andou e me deixou sem dizer nada Música Meu patrão já querendo entrar na vida Do canigão produz cavalos bons Sem vaqueiros preparados Quando ele entrar na picha e na faixa O boi se for, então a galera grita Valeu, boi Valeu, boi Sai os dois e dispararam É quando o seu cavalo risca Ele para, olha pra trás Aí tá dentro da picha Perguntar seu companheiro Me diga como é que foi Vaqueiro, então responde Valeu, boi Valeu, boi Entrei lá no forró Arranjei uma morena Dos cabelos arrepiado Uma mulher, cê pequena Agarrei na cintura dela Que meus olhos ficou zanou E os vaqueiros então gritar Valeu, boi Valeu, boi Me despeço de vocês Eu vou lá pra picha agora Já peguei o meu chicote Já botei o meu espora Vou montar no meu cavalo Puxar um toro rocoi Daquele tão gritar Valeu, boi Valeu, boi Agradeço aos vaqueiros De toda a região Que vieram pro xaboi Na fechada apartação O juiz e um ocultor Que disseram como foi E a todos sorroseiros Valeu, boi Valeu, boi Puxa, meu zé Puxa, meu zé Puxa, seu vingale O balanço do meu rique do ar Ei, tu que faz uma mulher A vida de um vaqueiro, meu compadre Por causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendeu cavalo e acela E meus trajes de vaqueiro Além de eu vender fiado Descobri que eu sou casado É triste o meu desespero Já acabei meu dinheiro Já acabei meu dinheiro E a morena eu vou levar Pois ela é muito bonita Eu não posso abandonar Qualquer homem se condena Com o beijo de uma morena Quando ela sabe beijar Quando ela sabe beijar Um beijo dado na boca Muda de situação Deixa a dor sobre o corpo Estremece o coração Dá febre, calor e índoa No chupa, chupa na língua Deixa o vaqueiro doidão Pra quem não sente paixão Um conselho eu tô dando Corra, boi na maria Não fique no desengano E a necessidade obriga Quem não casa se amiga E o mundo tá se acabando E o mundo tá se acabando